Música Vocês nunca vão achar essa lâmpada mágica, Beto. E isso nem é minha opinião. É uma certeza. Mas tem que ter algum motivo pra você estar me falando isso. Ah, existem vários, Beto. O primeiro é que vocês estão muito desorganizados. Você acha? Ainda estão pensando na lâmpada, sendo que existem vários outros problemas. Tipo quais? A máquina onde encaixa a lâmpada. Vocês sabem onde é que ela tá? Não. E onde que ela tá? E eu que sei. Mais uma coisa. Se vocês achassem a lâmpada, o que não vai rolar? E a máquina, Beto? Como vão fazer ela funcionar? Não é automática? Funciona por algum aplicativo de smartphone? Tá vendo o que eu falei? Zero preparo. E que é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Se fosse só você, né? Os seus amigos, Beto. Os meus amigos? Eu tinha me esquecido deles. Você tá bem desligado, hein? Eu vou voltar e vou falar com eles tudo o que você me disse. Ótimo. Ah, uma última coisa. O quê? Vocês não são os únicos que estão atrás dessa lâmpada mágica. Existe gente muito mais poderosa e muito mais ardilosa por trás disso. E faz tempo. Mas quem que você acha que... Jefferson? Jefferson? Acho que a gente desfistou ela, né? Até parece. Ela tá decidida em pegar a gente. Na verdade, eu acho que ela nem se tocou com a gente. Será? Ah, pelo jeito que ela tava gritando. Peraí, isso me deu uma ideia. Qual? A gente podia se dividir. A Georgina vai ter que ir atrás de um. Enquanto os outros dois procuram a lâmpada. E o Beto também, né? Tá, mas quem que vai ser o perseguido? Calma. Antes da gente decidir, uma pausa pra recarregar. Tcharam! Boa, Joca. Obrigada. Uma delícia. Que bom. Volta aqui, garoto. Eu vou pegar. Acho que a gente vai ter que deixar só de decidir. Ah, que ótimo. Agora que eu posso ir pra qualquer lugar. Não sei pra onde ir. Por que ela não tá me atendendo? Será que ela tá com medo de mim? Vitória, você é por aqui? Puxa. Ícaro. Tudo bem com você? Comigo? Claro. Claro, porque não estaria. Tá tudo ótimo. Ícaro, eu queria te pedir desculpa por ter me alterado. Você? Mas quando? Você não precisa fingir, Ícaro. Eu sei que o que eu fiz é errado. Que com essa situação toda da minha filha, eu tenha ficado um pouco nervoso. Ah, sim. Eu notei. Mas tudo bem. É compreensível. E outra coisa, você não precisa se preocupar que assim que eu encontrar a Nath, eu vou levar todo mundo embora. Certo. Certo. É o correto a se fazer, né? Ainda mais agora, que eles são figuras banidas. Por vontade sua, né? Xim, detalhes, detalhes. Aliás, Vitória, me conta uma coisa. Você tá muito ocupado? Tá indo fazer alguma coisa importante? Tava voltando pra elétrica. Por quê? Se me permite, eu queria ter uma palavra contigo sobre a sua relação com a sua filha. Se eu soubesse tudo que eu passo aqui, Jonathan, não te conto que é pra te poupar. Mentira. Conto sim. Tanto que quando eu vejo, você não tá nem mais me ouvindo. Né? Né? Me dá um conselho, vai. Tô aceitando qualquer coisa. Véi, esquece essa fita, mano. Não dá. Não vão deixar passar. Criança é criança, tá ligado? Pois é, eu sei, mas... Jonathan? E aí, princesa? Luna, volta aqui. Eu vou te pegar. Vem cá, Luna. Luna! Sabe, Vitória, eu sempre acreditei e muito no poder da autoridade. Eu acho que quando a gente dá uma ordem, ela tem que ser cumprida e arrisca. Sem desculpas. Ícaro, eu até entendo. Ainda mais no caso de uma filha que desrespeita o pai no trabalho dele, que desobedece sem pensar duas vezes. Eu, particularmente, acho que o melhor corretivo é devolver na mesma moeda. Você tá querendo que eu... Não, não, eu não quero nada mesmo. Eu só digo assim, como uma pessoa, um homem muito bem colocado aqui na empresa, eu sei que nós temos os melhores resultados quando a gente aplica a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Ela te desrespeitou? Faça o mesmo com ela, na frente dos amiguinhos. Ela te deu as costas e saiu? Não sei, de repente esqueça de pegar ela um dia na escola. Tenho certeza... Ícaro, eu jamais te faria isso com a minha filha. Não, eu sei que no começo é difícil, mas depois... Não, não tem depois, Icaro. Eu não sou nenhum coleguinha dela pra ficar de birra, não. Eu sou pai dela. Com certeza, você... Eu não tô aqui pra ficar competindo com a minha filha. Eu quero que ela seja a melhor versão dela mesma. Muito bem, muito bem, Vitória. Que ótimo. Só que infelizmente essa sua linha de criação não tem surtido muito efeito, né? Ou eu preciso te lembrar que por sua causa tem um grupo de crianças perdido aqui dentro? E aí Música Música Eu acho que a lâmpada mágica não está aqui Beto? Oi Como assim oi? A gente passou um tempão te procurando Tô aqui É, mas não tava antes Onde você foi? Eu fui procurar a lâmpada mágica, ué Sozinho? Ah, eu nem pensei nisso Eu meio que só fui indo E conseguiu alguma coisa? Não, óbvio Na verdade eu consegui uma coisa sim O que? Não somos os únicos atrás da lâmpada e da máquina dos sonhos Mas tem mais alguém atrás da lâmpada? Quem? Eu não tenho a mínima ideia Mas como você... Ah tá, você tava conversando com algum personagem, né? Com o Jefferson das Aventuras de Poliana Ele te disse quem tá atrás da lâmpada? Não, ele não citou nomes Mas ele disse que é alguém muito poderoso aqui do SBT Que estranho Será que existe algum adulto que acredita na lenda da máquina dos sonhos? Ah, a Georgina acredita Não, ela não conta como adulto Quem será que é, hein? Jorginho Jorginho Que bom que eu te encontrei aqui Você achou as crianças Jorginho, eu tô tendo uma crise de paternidade Você acha que o Ícaro tem razão? Sobre a Nath, Jorginho Você acha que eu sou muito mole com ela? A coisa deve ser mais duro com ela Não? Você tem razão Você tem razão A Nath sabia que ela tinha que me ajudar Eu já tinha tido essa conversa com ela Gustava ela ficar me esperando perto da van? Não precisa defender a Nath, Jorginho Não precisa Ela sabe muito bem que a nossa vida não é fácil Só de pensar em perder esse emprego A cabeça chega até dói Olá, olá, olá E ouvindo agora? Ah, melhor aqui Se não, às vezes, é peça, hein? É Mas como eu tava te falando Tá tudo certo Tudo certo Eu prometi, não prometi? Questão de tempo, meu cara Lógico Lógico, eu sabia que você ia entender Hã? Novelas? Isso nunca mais vai acontecer aqui. O quê? Como assim? Absoluto. O setor tá todo parado. Tão montando nem cadeira de plástico. A tal máquina dos sonhos virou um pesadelo. Não, não. Você que é uma figura. Que monjo desse cara. Não, e aí é aquela coisa, né? Sem novelas, fica muito mais fácil caminhar com a venda da mochila. Vendeu o SBT? Exato. Até mais. Menino, que bom que encontrei vocês. Eu achei que já tinha me perdido. É, se nem o Beto se perde, a gente tá tranquilo, né? Em verdade. E aí, Beto, onde você tá? Conversando com o Jefferson. Sério? E você perguntou pra ele como é trabalhar pro alto na 11? Peraí, será que só eu penso na lâmpada mágica? Tem o Poderoso Misterioso também. Quem? Onde foi que eu errei? Tem outra pessoa atrás da lâmpada. Desculpa. E onde você vai? E aí, Nath, o que você viu lá dentro? Meu pai. Hã? Ele tá aí dentro? Uhum. Então, bora. Não, espera. Eu quero ouvir. Oi, Nath. E agora, o que a gente faz? Ah, não sei. Vamos pra lá, né? Vem. Beleza. Vai, vai, vai. Nathalia, o que que tá acontecendo? Por que que você tá fazendo isso comigo? Você perdeu o respeito pelo seu pai, Nathalia? O que que eu fiz pra merecer isso? Olha, você me pediu pra te trazer até aqui. Porque era seu aniversário. Eu te trouxe até aqui. Quando chega aqui, você... Filha, eu entendo que é seu aniversário. que você queira aproveitar ao máximo a visita. Mas as coisas não são sempre como a gente quer, filha. Aqui é o trabalho do pai. As pessoas estão sempre de olho em mim, querendo saber se eu tô fazendo as coisas direito. Essa coisa de você fugir, de se esconder dentro do SBT, filha, isso vai acabar vindo pra cima de mim. Só volta. Tá? Só volta. Eu te amo. Ai, meu Deus, traz ela de volta, por favor. Pai? Filha... 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 Você tá bem? Tá tudo bem? Tudo bem, pai. Tudo bem. Oi, Icaro. Eu encontrei o Vitório e a Nath. Eles estão aqui na elétrica. Ótimo. Ele será devidamente penalizado por receber uma pessoa banida. Essa é boa. Penalizado. Eu não tô de brincadeira, Georgina. Eu quero que você tire uma foto dele juntos e me mande. Vou falar com o RH. Tirar uma foto? Não se esqueça do nosso acordo. Eu quero essa foto agora. Eu sinto muito, Vitório. Ou seja, eu vou... Pode ser útil. Você pode, A SHALESTO, CIDADO Comera. Se esqueça de... E também a gente, Quando ele vai ter podcasts, Será que a fantástica máquina de sonhos É lenda ou é real Pra saber a verdadeira história Você vai ter que ver até o final Vem com a gente nessa aventura Cheia de magia, alegria pura Vem com a gente que agora é hora Bora!